Sub-Zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência. Simplesmente, o baile do DJ que tá revolucionando, o DJ que vem barulhando tudo, e pra começar do jeito certo, vamos sacudir, vamos colocar energia positiva, quero ver todo mundo levantando o copo, quero ver todo mundo sacudindo, todo mundo sentindo essa energia, porque começou o Salsero! É o Salsero, de PL, tu é feiticeiro? Bando, é que eu preciso executar o meu novo plano, preciso executar o meu novo plano, quem não pega é ano passado, eu vou pegar esse ano, quem não pega é ano passado, eu vou pegar esse ano, eu quero te ver sentado, eu quero te ver sentado, eu quero te ver sentado, 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 eu quero te ver sentado, eu quero te ver sentado, sentado, sentado. É o Salsero, de PL! E aí, DJ, 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 Quem não pega ano passado, eu vou pegar esse ano Eu quero te ver sentado Eu quero te ver sentado Sentado, sentado Eu quero te ver sentado Eu quero te ver sentado Sentado, sentado Eu quero te ver sentado E aí, DJ Jeff de PL? Você é feiticeiro? Coloquei duas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar DJ Jeff, piloto de fuga Piloto de fuga, sinal vermelho avança A tropa do Jeff 180 na cama Elas gostam de adrenalina Na fuga nós taca nela Só piloto de raça conduzindo o corpo dela Piloto de fuga, sinal vermelho avança A tropa do Jeff 180 na cama Elas gostam de adrenalina Na fuga nós taca nela Só piloto de raça conduzindo o corpo dela Se ele te bota, toca, soca, sinal vermelho avança Se ele te bota, toca, soca, sinal vermelho avança DJ Jeff, piloto de fuga E aí, DJ Jeff de PL? Você é feiticeiro? Coloquei duas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Piloto de fuga, sinal vermelho avança A tropa do Jeff 180 na cama Elas gostam de adrenalina Na fuga nós taca nela Só piloto de raça conduzindo o corpo dela Piloto de fuga, sinal vermelho avança A tropa do Jeff 180 na cama Elas gostam de adrenalina Na fuga nós taca nela Só piloto de raça conduzindo o corpo dela Se ele te bota, toca, soca, sinal vermelho avança Sub-Zero C-10 O moral de Paulo Afonso Bahia DJ Jeff, piloto de fuga E aí, DJ Jeff de PL? Tu é feiticeiro? Coloquei duas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar E aí, DJ Jeff de PL? Tu é feiticeiro? Coloquei duas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar A minha mulher me deixou Eu vou cundir na vida Eu vou votar pra cá Eu vou voltar pra cá O ato se espalhou E hoje eu tô solteiro No final de semana Eu vou gastar o meu dinheiro E hoje lá no interior Vai ter baile lá na serra Cês tão quase na pariga Cana no meio da candela Cês tão quase na pariga Cana no meio da candela Cês tão quase na pariga Cana no meio da candela Você tem alguma tática Pra pegar uma bichinha ou não? Eu vou aderrer Moça tá cansada Já se não, é porque cê Não, já se tô não É porque cê Dente, 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 dente É o Jeff de PL O Jeff de PL O best-feit-seiro Eu fiz suas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar A minha mulher me deixou E eu vou curtir a vida Eu vou voltar pra cá Eu vou voltar pra cá O ato se espalhou E hoje eu tô solteiro Final de semana Eu vou gastar o meu dinheiro E hoje lá me quero Cana no meio da candela Cês tão quase na pariga Cana no meio da candela Cês tão quase na pariga Cana no meio da candela Você tem alguma tática Pra pegar uma bichinha ou não? Eu vou aderrer Moça tá cansada Já se não, é porque cê Não, já se tô não É porque cê Dente, 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 dente Dente, 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 dente Dente, 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 dente Dente, dente Dente, 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 dente Sub-Zero CDs, com moral de Paulo Afonso Bairro Vem aí, cegero de pé, é feiticeiro? Tô queito as montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar E aí, DJ Jeff de pele, é feiticeiro? Tô queito as montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar É potência Vai ficar louca, louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar, na hora de se acabar E fogo eu nego, também não arrego Bora, 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 bora se dançar Bora, 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 bora se fregar Bora, 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 bora se acabar, neném Sou uma rola, e não entendo Vou deixar me amada, louco no seu coração E quando lembrar, vai me procurar Tocar, puxa, nego, diga o que sente Restaurante, pai, fica ali nossa imediativa Se eu te currar lá no meu barraco, você vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar, na hora de se acabar E fogo eu nego, também não arrego Bora, 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 bora se dançar Bora, 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 bora se esfregar Bora, 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 se acabar, neném Sou uma rola, e não entendo Sub0C3, o moral de Paulo Afonso Bahia é poter já E aí DJF de pele, tu é feiticeiro? Vamos queitar as montagens pra tua cara Minha caixinha começou a se balançar Sub-zero se bate E tu faz stories postando minha colocada Só se faz de santa mas eu sei que sei safado Só se faz de santa melhor se arrevolta Tocar nos cobaias e na joga na cara Na mirada fechada, com a nas nas na Cãe Fudu-se da libera da putaria comestite Fudu-se da libera da putaria comestite Fudu-se da libera da putaria comestite Hey, hey, ho, 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 ho Dentro da Evoque Prada Dentro da Evoque Prada Dentro da Evoque Prada Dentro da Evoque Prada E aí, DTDF, DPL, velho feiticeiro Peguei tuas montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash dá pra amar, nós mentee macha Se faz, nós se trompa, nós melhores e voada E tu faz stories, botando minha locada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, meira ser a Evoque Prada Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash dá pra amar, nós mentee macha Tudo se tá liberado, a putaria começou Hey, hey, ho, 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 ho Tudo se tá liberado, a putaria começou Hey, hey, ho, 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 ho Tudo se tá liberado, a putaria começou Hey, hey, ho, 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 ho Tudo se tá liberado, a putaria começou Hey, hey, ho, 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 ho E aí, DJF de PL, tu é feiticeiro? Peguei tuas montagem pra tocar, minha caixinha começou a se balançar E aí, DJF de PL, tu é feiticeiro? Peguei tuas montagem pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Liguei para a novinha pra deixar ela maluca Vou preparar a moto porque hoje é grau e foda Vou preparar a moto porque hoje é grau e foda Só que esse menor que vocês estão vendo, ele é piloto de pulga Passei na oficina, estiquei a corrente Passei na oficina, estiquei a corrente Já regolei o carburador, pra moto ficar potente Tô de pião na minha quebrada, eu tô na favela Vou pôr bandida na garupa pra dar um pião com ela Tô de pião na minha quebrada, eu tô na favela Vou pôr bandida na garupa pra dar um pião com ela Vou pôr bandida na garupa pra dar um pião com ela E aí DJ Jeff de PL, tu é feiticeiro? Coloquei tuas montagem pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Liguei pra novinha pra deixar ela maluca Liguei pra novinha pra deixar ela maluca Vou preparar a moto porque hoje é grau e foda Vou preparar a moto porque hoje é grau e foda Só que esse menor que vocês estão vendo, ele é piloto de pulga Passei na oficina, estiquei a corrente Passei na oficina, estiquei a corrente Já regulei o carburador pra moto ficar potente Regulei o carburador pra moto ficar potente Pôr de pião na minha quebrada, eu tô na favela Pôr de pião na minha quebrada, eu tô na favela Vou pôr bandida na garupa pra dar um pião com ela Vou de pião na minha quebrada, eu tô na favela Vou pôr bandida na garupa pra dar um pião com ela Sub-0C10, o Rural de Paulo Afonso Bahia é importante Sub-0C10, o Rural de Paulo Afonso Bahia é o GF de PL Tu é feiticeiro? Prefeito as montagens pra tua carne A caixinha começou a se balançar E desandando com as pirões Sub-0C10, é potência Hoje é noite de net-match Várias posições, se você quer um pente É só vir pra cá, é só vir pra cá, é só vir pra cá É só vir pra cá, é um jacaré, jacaré Você que pediu safada Você que pediu safada Você que pediu safada É o GF de PL E aí eu do GF de PL, tu é feiticeiro? Eu peguei tuas montagem pra tua cara Minha caixinha começou a se balançar E eu desandando com a piranha O tribo ladrão Hoje é noite de net match Várias posições Se você quer um pente É só vir pra cá É só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Você que pediu Safada Você que pediu Safada Subseira o C10 O moral de Paulo Afonso Bahia É hipótese já E aí GF de PL, tu é feiticeiro? 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 Coloquei tuas montagem pra tua cara Minha caixinha começou a se balançar E aí GF de PL, tu é feiticeiro? E aí GF de PL, tu é feiticeiro? Coloquei tuas montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar O DJ do baile deixa as novinhas malucas Quando lança esse beat a bunda vai as alturas O DJ do baile deixa as novinhas malucas Quando lança esse beat a bunda vai as alturas Então joga tchuc, então joga tchuc, então joga tchuc Esse é o DJ Jeff que tá lançando a nova moda Tchuc, 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 tchuc,iz É o jeito de PL E aí, DJDF de PL, tu é feiticeiro? Eu roubei duas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar E aí, DJDF de PL, tu é feiticeiro? Eu roubei duas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar E aí, DJDF de PL, tu é feiticeiro? O DJ do baile deixa as novinhas malucas Quando lança esse beat, a bunda vai as alturas O DJ do baile deixa as novinhas malucas Quando lança esse beat, a bunda vai as alturas Então joga chuca, então joga chuca Esse é o DJDF que tá lançando a nova moda O DJ do baile deixa as novinhas malucas E aí, DJDF de PL, tu é feiticeiro? O DJ do baile deixa as novinhas malucas Quando lança esse beat, a bunda vai as alturas E aí, DJDF de PL, tu é feiticeiro? O DJ do baile deixa as novinhas malucas O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Sub-Zero CBS, ele é potente O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Sub-Zero CBS, ele é potente O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Sub-Zero CBS, ele é potente O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Sub-Zero CBS, ele é potente Sub-Zero CBS, ele é potente Sub-Zero CBS, ele é potente